A água, a vida e a cima de tudo. O neto. Sempre que chegava nas costas, a gente trova-se que o pastor tem um favorito. A gente acha que o jardim em sua casa é simplesmente fantástico. Com cerejeiros, com profissionais, com barros de hospitais. Com os cuidados, com o muito certo. A gente olha seus instrumentos e renda o momento que a gente chama de sua vida. A balança vai ser uma hora e três de ontem. E cada dia, quando o mês vem, o dia. A gente tem que fazer um lugar. A gente tem que fazer um lugar. E também tem que fazer um lugar. Se tem que fazer, tem que fazer um lugar. E as áreas são mais delas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL